O Palco do Povo O melhor repertório das filharmonicas e orquestras de sopro, nacionais e internacionais. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo tem o apoio de Filarmonia PT. Visite-nos em youtube.com.br filharmonia.pt ou no facebook filharmonia.pt A sua filharmonica à distância de um clique. O Palco do Povo. 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 Amém. 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 A Banda de Moura com a marcha Amores de Pedrógão. A seguir escutaremos a fantasia Gaudium, de Luís Cardoso, que dirige a banda marcial de Fermentelos. Amém. 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 A Fantasia Gaudium pela banda marcial de Fermentelos. De seguida teremos a presença da banda sinfónica da Polícia de Segurança Pública com a peça Lawrence of Arabia, de Maurice Jarre, um arranjo de Lourenço Bocci. Dirige o comissário José Manuel Ferreira Brito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto